Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier É porque ignoram E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim Jesus João 16, 3 Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos inspirando-lhes interrogações Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas Formulam-se projetos simples para a caridade que a má fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens Assinalados pela posição de evidência Indicados pela força das circunstâncias Para exercer a função de orientadores do pensamento geral São esses que, na maioria das ocasiões Se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam O mestre divino esclareceu esse grande problema por antecipação A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem É que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu Nada mais que isto É necessário, pois, esquecer as sombras Que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres Vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor Emmanuel Amém Amém